O cantor Amado Batista é um dos grandes nomes da música brasileira. Não é, gente, que ele sempre teve situações envolvendo supostos filhos que apareceram, que não apareceram. No geral, o Amado sempre foi lá e fez o DNA. No entanto, gente, recentemente apareceu uma filha, que seria a filha renegada do Amado Batista, foi para um programa de televisão, o Balanço Geral da Record TV, pedindo para que o pai, ou o suposto pai, o Amado, fizesse um exame de DNA, para comprovar ou não se ela seria ou não filha. O nome da moça, uma senhora já, tem mais de 40 anos, é Janete. O Amado Batista disse que ia falar com a sua assessoria, por sua assessor investigar e fazer o exame de DNA. No entanto, gente, agora, a Amadão não quer mais fazer o exame. O caso deve parar na justiça. Porém, gente, foram divulgadas agora fotos. A gente tem uma foto para mostrar do que seria a filha do Amado Batista, Janete. E a aparência da moça chama muita atenção. Ela tem realmente traços muito semelhantes ao do Amado Batista, que eu já pergunto a você, de 0 a 10, que nota merece o artista. E já na sequência, eu conto melhor um pouquinho dessa história e mostro para você a foto, para você dizer se acha parecido ou não a Janete com o Amado Batista. Antes, lembrando a você que se inscreveu no canal, clicando no botão vermelho da inscrição, dê seu joinha. Isso tudo ajuda muito o YouTube a entender que você está gostando do nosso vídeo. E depois, quer bater um papo, quer me seguir? Traem lá o Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges. A história começa da seguinte maneira. A gente, Janete nunca soube quem era o seu pai. Ela foi criada pela avó. A mãe dela, a Sofia, logo se afastou da filha, ainda quando a filha era criança. No entanto, nesses últimos anos de vida, a mãe de Janete, Sofia, ficou doente. E a filha, a própria Janete, ao lado de uma prima, foi cuidar da mãe, foi ver a mãe nesses últimos momentos de vida dela. E como elas ficaram ali um tempo cuidando da mãe, elas obviamente cuidaram da casa, limparam a casa. E a prima, mexendo nas coisas da mãe, em fotos, em coisas antigas, achou registros ao lado do cantor, do Amado Batista. Obviamente, né, gente, que a prima e a própria Janete perguntaram. Gente, olha, tá estranho, né? A nossa mãe tem muita coisa do Amado Batista. Tem fotos, muitas fotos, registros ali de supostos encontros. E a Janete perguntou, será que meu pai não é o Amado Batista? E perguntou pra mãe, né? E a mãe disse que não ia contar. Ela levou esse segredo aí pro túmulo, não querendo contar se o Amado era ou se não era pai da menina. Claro, né, gente, que ela foi pro balanço geral da Fabiola Raipers, ver se eles conseguiam, de certa maneira, ter um contato com o Amado Batista. Como eu disse, inicialmente, a assessoria garantia que o Amado Batista ia fazer o exame de DNA, como sempre fez ao longo da sua vida. E nunca foi atestado que seria ou não filha dele. Mas após investigações, a equipe do Amado deu pra trás. Não quer fazer o exame de DNA, não. O advogado, gente, da Janete disse que a lei garante que se o Amado Batista não fizer o DNA, ele vai ser declarado pai, querendo ou não. Que eles vão entrar na justiça, vão levar ali evidências que provariam que o Amado pode ser o pai da garota. E agora, gente, que a gente vai te mostrar, né, a gente fala garota porque, né, é o termo de ser filha dele, etc. Vamos mostrar pra vocês a foto da Janete. Tem aí a Janete e o Amado Batista. Um pouquinho mais jovem nessa foto, que seria uma das fotos que a mãe teria do Amado. E tem várias fotos do Amado Batista mais jovem quando eles supostam que tiveram um relacionamento. Notem, gente, o sorriso é muito parecido, o nariz é muito parecido e até o formato, gente, da sobrancelha realmente lembra muito do Amado Batista. E aí, será que é ou não é filha do cantor? Diga seu comentário. Te encontro na próxima conexão. Tchau.